Olá! Pessoal, temos alguns casos de dengue, já temos alguns casos pontuais de infestação do mosquito. Então nós precisamos fazer aqui uma parceria. Nós do Poder Público vamos fazer mutilões de limpezas, vamos contratar mais agentes endemias para trabalhar nos bairros, mas também você que está aí do outro lado, você precisa olhar a sua caixa d'água, precisa fazer a limpeza da caixa d'água, tira aquela água, dá uma limpeza geral, porque 50% do criador dos mosquitos estão dentro da caixa d'água. Então vamos fazer esse trabalho em conjunto e com certeza nós vamos reduzir significativamente os casos de dengue na cidade de Erechim.